Música Olha, a equipe da Polícia Civil da cidade de São Luís Gonzaga do Maranhão, através do delegado doutor Daniel, acabou cumprindo o mandado de prisão em desfavor do ex-prefeito da cidade de São Luís Gonzaga, o senhor Luís Gonzaga Filho, mais conhecido como Gonzaguinha. A gente acompanhou a chegada dele aqui na delegacia, conversamos também com o delegado doutor Daniel, que fala aí sobre os procedimentos e a prisão que aconteceu lá na cidade de São Luís Gonzaga. O ex-prefeito responde crimes na época em que ele foi gestor daquela cidade, nos anos de 2004 a 2008. Nós tivemos, inclusive, lá na cidade um episódio que chamou a atenção da mídia e também de várias cidades da nossa região, quando a população resolveu atirar fogo na prefeitura. Havia também, naquela época, vários atrasos e pagamentos de funcionários que não estavam recebendo os seus salários. A gente vai trazer para você a reportagem completa a partir de agora. Música Você está sendo preso aí por improbidade administrativa, senhor Gonzaga? Rapaz, eu fui prefeito esse ano. Na época lá, o senhor não pagou o salário dos professores. O que você tem que dizer, senhor Gonzaga? Fala de boca do Romarinho, senhor Gonzaga. Olha aí, o senhor Gonzaga está sendo apresentado aqui na delegacia. Ele é ex-prefeito da cidade de São Luís Gonzaga. Ele foi prefeito no ano de 2005 a 2008. E a informação é de que o senhor Gonzaga tem mais de 40 processos que ele responde no período em que ele foi o prefeito da cidade de São Luís Gonzaga. A gente vai tentar conversar daqui a pouquinho com o delegado, doutor Daniel, que vai trazer mais informações acerca dessa prisão que está sendo cumprida lá na cidade de São Luís Gonzaga do Maranhão. A polícia civil, juntamente com a polícia militar, deu cumprimento a uma sentença definitiva que estabeleceu uma pena de 8 anos e 3 meses de prisão ao cidadão que veio ser apresentado aqui na delegacia regional neste momento. E é essa aí, a notícia é essa, a informação é essa. Já tudo com as informações ainda há recurso ou é uma condenação definitiva? Pelo que se lê da decisão, há decisão de mérito definitiva, prisão definitiva. Poderá ser argumentado eventualmente pela defesa, se houver uma defesa, é sobre o cálculo da pena estabelecida. Mas os fatos que foram investigados em inquérito policial, em processo judicial, eles já chegaram ao fim e o mérito já foi convertido em sentença definitiva. Eu apenas recebi a determinação através de um ofício e com a cópia do mandado, né, da decisão, com o mandado de prisão definitiva e fiz cumprir. O fato é que conversando, dialogando com ele no trajeto de lá pra cá, ele me revelou que já responde a mais de 50 processos na justiça. Tendo alguns deles, alguns deles já sido prescritos, né, mas como se trata de muitos processos, naturalmente algum deles ia gerar frutos. Para cumprir esse mandado, a polícia teve alguma dificuldade em encontrá-lo? Para cumprir esse mandado de prisão, a dificuldade foi localizá-lo, né, porque as informações que nós tínhamos no município, era a hora de que ele morava aqui no município de Bacabal, hora que ele estava morando em São Luís, hora que morava mesmo em São Luís Gonçalves, mas em um povoado. Então, a dificuldade foi em estabelecer, de fato, o local em que o encontraríamos. Aí, através de muitas informações que nos foram repassadas, nós conseguimos localizá-lo ali mesmo no centro da cidade de São Luís Gonçalves. O delegado, quem esteve participando aí dessa prisão? A equipe da Polícia Civil, né, junto com os policiais militares que estão de serviço hoje ali no município de São Luís Gonçalves. O soldado Lésio, o Godinho, o soldado, aliás, o cabo Jacob e o cabo Sena. Delegado, independentemente do que vem sendo feito no trabalho de cumprir o que a justiça determina, o senhor está lá para fazer o seu trabalho? Sou pena de responder processo, né, se não fizer. Não pode ser diferente, não é isso? Como eu acabei de falar, nessa questão pessoal de quem se trata, se é um prefeito, ex-prefeito, um vereador ou não, isso não me cabe avaliar. O que me cabe é cumprir aquilo que a justiça determina. Ele forçou alguma ação? Não, não. Foi muito tranquilo, né? No início ele ficou um pouco tenso, assim como familiares, mas ao longo da conclusão da condução ele se mantém bastante tranquilo. O procedimento agora, Delegado? O procedimento é apresentá-lo no presídio, aqui de Piratininga, né?